Oi gente, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo e bom, se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, né gente? Bom, eu tava algumas semanas sem postar aqui no canal, né gente? Tava sumidinho e algumas pessoas vieram me perguntar o porquê de eu estar sumido e aconteceu uma situação que eu fiquei bastante chateada, uma situação chata, né? Porque o YouTube havia me proibido de postar por uma semana, gente, porque segundo eles eu descumpri uma regra da comunidade, né? Como eu sou menor de idade, essas coisas, então eu não tinha o que fazer, então eu tive que obedecer a regra, mas agora eu tô de volta, gente, gravar pra vocês, mostrar no vídeo de hoje, gente, todas as comprinhas que eu fiz no mês de agosto. Olha isso, gente, o tanto de coisa que tem aqui, mas pra vocês saberem tudo que eu comprei no mês de agosto, vocês vão ter que ver o vídeo completo. Então, bora começar, gente? É, nem tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje é, tipo, na ordem de compra, essas coisas, tipo, isso eu comprei dia 1º, isso eu comprei dia 20º. As coisas vão estar fora de ordem, mas algumas coisas vocês já até viram, que eu mostrei aqui no canal, mas eu tô muito ansioso, porque esse mês eu fiz muita compra, então toda vez que eu ia na rua, ia em alguma loja, eu comprava alguma coisinha. Então, esse mês de agosto eu comprei muita coisa e eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Gente, já estou aqui fora, no caso, dentro da garagem da minha casa, gente, pra mostrar pra vocês que pra mim foi a minha maior conquista do mês de agosto, assim, que foi a minha bicicleta, gente, que eu comprei, olha só. E eu já até mostrei pra vocês aqui no canal, né, gente, a bicicleta e tal, lavei ela também, gente, olha só como é que ela tá linda. E eu adorei, gente, eu tava querendo essa bicicleta ontem passo e mês de agosto eu comprei, eu fiquei tão feliz, gente, nossa, eu achei maravilhosa, olha só como ela é linda. Olha isso, gente, ela é muito linda e eu adoro andar de bicicleta, né? Gente, já estou de volta aqui pra área de dentro de casa, né, já mostrei pra vocês a minha bicicleta, que inclusive, gente, sai o vídeo dela aqui no canal, pra quem não assistiu, tá bom? Mas agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que estão aqui dentro de casa, porque a bicicleta, né, fica lá fora, na garagem e tal, gente. Mas vamos começar mostrando, então, são compras muito aleatórias, sabe, gente, tudo aqui é muito aleatório, mas eu acho que vocês vão amar ver tudo, gente. Primeira compra, tá bom, que não tem ordem, nada aqui, tem ordem de dia que eu comprei e tal, mas tem poucos dias, gente, que é uma jarra de abacaxi. Olha que linda, gente, eu achei muito linda essa jarra e útil, porque aqui em casa a gente não tem jarra, né, e eu comprei, porque eu achei muito linda, tinha um tempão já, que eu tava querendo uma jarra de abacaxi pra colocar suco, essas coisas que eu faço, né, gente? Então, é isso. Segunda comprinha, né, esse mês também eu pintei meu cabelo de azul e eu comprei tinta azul, né, pra pintar meu cabelo. Então, foi uma comprinha que eu fiz e ainda tem tinta aqui dentro, olha o barulhinho. Viu, gente? Mas, eu comprei outra tinta há poucos dias, não quero mostrar pra vocês, gente, mas vem aí outra cor de cabelo, que eu estarei saindo do azul em alguns dias, gente, mas é isso. Outra coisa que eu comprei, pra vocês verem como é que é aleatório, comprei outro cofrinho, ó, tá vendo? Essa vez foi um cofrinho verde, que eu já junto moedas, né, já junto notas, né, eu comprei mais, porque eu tô adorando esse hobby, assim, de juntar dinheiro. Bom que, além de ser divertido também, eu vou enriquecendo, né, gente? Gente, eu adorei, ó, já pude até moedinha aqui dentro, ó. Ai, gente, eu adorei, viu? Outra coisa super aleatória também que eu comprei, uma caixa de chiclete Babalu, gente. Vou confessar que eu achei meio caro, mas eu gosto muito de chiclete, eu consumo chiclete. Então, eu comprei, gente. Deixa eu ver. Olha só, pra vocês verem o tanto que eu gosto de chiclete. Sempre que eu vou na rua, eu compro um Trident, né, pra mim. Aí, eu resolvi, de um tempo pra cá, resolver juntar todas as embalagens pra eu ir contando, né, pra ver se eu consumo muito. Olha o tanto que eu já juntei, gente. Olha isso. É muita embalagem, gente. Muita coisa. Vamos ver. Ai, gente, tá aqui também que eu queria mostrar pra vocês a minha cabeça de treino, né? Porque esses dias, é, não tava dando pra eu mostrar pra vocês aqui no canal, porque eu tava sem postar, né, gente? Mas lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo na tela, arroba eu, Luiz Gustavo, eu sempre posto as coisas lá, gente. Todo dia de manhã é bom dia, boa noite também pra vocês, gente. Mas a minha cabeça de treino, gente. Que está aqui comigo agora, olha como ela tá linda, gente. Esses dias eu fiz uns cachos no cabelo dela, olha só. Pra vocês verem. Eu fiz cachos nela, olha. E ela tá linda, né? Eu vou mostrar pra vocês no canal, mas não tinha como. Ah, gente, outra coisa também que tem a ver com a minha cabeça de treino, ó. É esse rabo aqui de cabelo que eu comprei. Ele é bem útil, só que nos últimos dias eu não tenho usado ele não, gente. Deixa eu ver quem mais. Ah, tá, gente. Aqui também, ó. Que tem a ver com a bicicleta, tá bom? Que vocês já viram até eu usando ela aqui no canal, gente. Que é uma roupa de andar de bicicleta, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês agora como é que ela fica no corpo. Eu vou vestir ela pra mostrar pra vocês. Gente, vesti a roupa pra mostrar pra vocês. Olha só. Vem com óculos, tá vendo? Vem com a blusa, que é a camisa. Vem com essa manga, que ela é solta, tá vendo? A luvinha. E vem também com uma bermuda, que eu estou usando. E é isso, né, gente? Vocês já devem ter visto eu usando ela aqui no canal. Claro que viram que eu postei. E é isso, galera. Olha isso, gente. Vocês gostaram? Aproveitando que eu estou com óculos, que eu ganhei pra andar de bicicleta, né, gente? Olha que lindo que ele é. Eu comprei vários óculos esse mês também. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O bom é que esse óculos dá pra trocar de lente, tá vendo? Que tem essa lente amarela. Ó, a gente coloca... Não é assim que coloca, né? Mas a gente coloca a lente, tá vendo? E o óculos fica maravilhoso, gente. Mas é isso, ó. Esse mês, gente, eu comprei óculos pra mim, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse óculos aqui, ó. Ele foi bem baratinho. Numa lojinha. Ah, e depois eu vi esse outro óculos aqui, ó. Uma outra lojinha. E eu achei muito legal. E eu resolvi comprar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fico usando esse aqui, gente. Ó, eu fico assim. Esse aqui eu gostei, assim. É mais pra piscina, essas coisas assim, né? Porque eu acho que eu não vou sair na rua com ele. Não sei, gente. O outro é mais aqueles óculos, assim, Juliette e tal, né, gente? Olha isso. Eu gostei muito desse óculos, gente. Ele é original. Eu paguei um preço, assim, bem... Bem alto nele. Mas ele é lindo, não é, gente? Deixa eu ver. Aí, esse aqui foi o óculos que eu ganhei. A gente, a lente dele solta, tá? Esse aqui foi o óculos que eu ganhei, né? E esse óculos aqui eu já tinha. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? De solta. Eu uso bastante ele. Então, agora eu tenho quatro óculos, né? E um que troca de lente. Vamos ver qual que é a próxima comprinha. Gente, tô até perdida aqui. No meio desse tanto de coisa. Ah, sim, gente. Eu comprei essa capinha aqui pro meu celular, né? Que eu achei muito linda. Eu adoro verde. E eu comprei uma blusa verde pra eu usar. Aí, eu comprei a capinha pra eu usar com a blusa verde, gente. O que vocês acharam? E eu já tenho várias capinhas, ó. Até deixei aqui pra eu mostrar pra vocês. Que eu já tenho várias. Eu sempre mostro, né? Aqui no canal, olha. Ela é um tom de verde clarinho, tá vendo? E eu tenho várias, ó. Eu tenho uma verde. Que é um verde claro também. Só que ela é um verde mais vibrante. Tá vendo? Eu tenho essa aqui azul. Que ela é muito linda. Eu adoro usar ela. Principalmente que ela combina, né? Com o meu cabelo que tá azul. E eu tenho essa amarela. Que eu uso ela mais, assim, diariamente mesmo. E essa outra aqui. Que ela é transparente, ó. Com a foto do meu cachorro, Bob. Essa aqui eu uso ela bem pouco. Mas em eventos especiais, assim. Dias especiais eu uso ela. Sabe, gente? Vamos ver. Próxima compra. Ah, sim, gente. Próxima compra que eu comprei pra mim. É um fone sem fio. Olha aí. Vocês viram até na caixinha. Direitinho. Eu não paguei tanto dinheiro nele. Assim, ó. Aí eu tirei ele da caixa. Pra mostrar pra vocês. Tá vendo, gente? Aí aqui da caixinha vem os fones, ó. Sem fio, tá vendo? Eu adorei, gente. Muito legal. Ó, próxima compra. Essa compra que eu já usei tanto esse mês, gente. Tanto. Que é um boné preto. Viu? Principalmente agora que eu tô com cabelo azul, né? Então, eu saí muito na rua com esse boné. Tem vários lugares, gente. Que eu saí com esse boné aqui. E eu adorei. Inclusive, eu acabei de colocar ele aqui na minha cabeça de treino. Pra ela ficar segurando ele. E olha como é que ela ficou linda, gente. De boné. Eu adorei demais. Ficou muito bonita, né? Deixa eu ver. Ó. Eu comprei também... Hora que eu fui passar as compras na loja. Tinha esse chaveiro lá pra vender, gente. E eu achei muito fofinho. Muito bonitinho. O chaveiro de ursinho. E eu resolvi comprar. Só que ele foi caro. Aí eu achei ele tão bonitinho. Eu falei assim, vou comprar. Comprei também uma cartela de figurinhas, ó. Do filme Tove, Tove. Eu achei tão legal essas figurinhas. Que eu resolvi comprar. Eu paguei bem barato nelas. Olha só. Não sei nem onde que eu vou colar. Porque eu não uso figurinha, mas... É isso, gente. Vamos ver. Últimas compras agora. Encaminhando para as últimas, né? Comprei uma Crocs, gente. Na internet pra mim. Olha isso. Eu comprei porque eu precisava de um sapato pra ir pra escola. E eu não gosto de ir de tênis. Porque o tênis suja. E ficar limpando tênis todo dia, eu acho chato. Aí eu fui assim, comprar uma Crocs, né? E ela é fácil de limpar. Ontem eu usei ela pela primeira vez. E olha isso, gente. Maravilhosa demais. Muito confortável. Muito confortável. Fácil de limpar. E eu paguei baratinho nela. Olha isso, gente. Maravilhosa. Vocês vão me ver usando muito essa Crocs aqui. Porque eu amei ela. E eu já tenho outra Crocs. Que eu até separei aqui pra mostrar pra vocês. Que vai fazer um ano que eu comprei ela. Que é essa Crocs aqui, ó. Que ela é branca. Só que eu não usei ela muito. Porque como ela é branca. Você imagina a gente andando com ela, né? Então a sujeira acaba grudando nela, gente. E não sai. Então acabou que... Acabou que eu não usei muito ela por causa disso, né? Porque ela ia sujar. E depois eu não gosto de ficar limpando. Aí é isso. Agora vamos para as últimas compras, gente. Últimas compras, na verdade, são roupas que eu comprei pra mim, ó. Pera aí. Vou pegar aqui. Vocês viram, né, gente? Que eu comprei a capinha verde. Porque eu tinha comprado essa blusa aqui, ó. Que é uma camisa verde. Linda, gente. De uma marca maravilhosa. Tá vendo? Pra eu usar num evento que eu vou. Aí eu quis comprar também a capinha. Pra eu ir com a roupa meio que combinando, sabe? Até lá eu não vou estar mais de cabelo azul. Vou estar com outro cabelo, gente. Aí é isso. Comprei a camisa, tá vendo? E comprei também, gente, numa lojinha que eu fui. Eu vi essa bermuda aqui, ó. Que eu achei ela bem bonita. E confortável também. Eu experimentei ela, eu gostei e comprei, gente. Então, eu vou experimentar agora pra vocês irem o link. Qual que ele ficou. Vou experimentar com uma crocs também. Aí vocês já me falam aí o que vocês acharam. Gente, vesti a roupa pra mostrar pra vocês. E olha como ficou, gente. A blusinha. Tá vendo? Ó. A bermuda. Como é que ela fica. E a crocs no pé. Olha a crocs. Ficou assim, gente. Eu adorei. Muito confortável essa roupa. Gente, já mostrei pra vocês, então, todas as comprinhas. E foi bastante coisa, viu? Mas agora, gente, eu vou encerrar o vídeo assim mesmo, gente. É, bom. Tô muito feliz de estar de volta. E eu queria dar um recadinho também super importante pra vocês, gente. Terça-feira, dia 3 de setembro, às 7 horas da noite. Sai um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, gente. Que é um compilado com todos os vídeos de agosto. Então, se você, por algum motivo, perdeu algum vídeo, alguma coisa assim, não perde o vídeo de terça-feira. Porque é um vídeo de duas horas, com todos os vídeos que eu postei. E eu garanto pra vocês que vai ser muito legal assistir tudo em um vídeo só. E é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. Um grande beijo. E até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo. E, bom, se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, just seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal no YouTube, gente. Hoje é uma terça-feira, agora é mais ou menos uma hora e meia da tarde, por aí, gente. E eu decidi que eu quero andar na minha bicicleta. Pra quem não sabe, há um tempo atrás eu comprei uma bicicleta. E eu ganhei uma roupa também pra andar de bicicleta, gente. Só que eu não tô andando muito. Aí eu falei assim, hoje eu quero andar. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês eu andando nela e tals, né, gente? Olha só. Por enquanto, eu tô com a roupa que eu uso normal em casa. Hoje eu não fui pra escola porque eu tava meio passando mal cedo, só que eu melhorei. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou começar é vestindo a roupa da bicicleta. Olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a roupinha, como é que ela é. Tem essa blusa aqui, que é a camisa, né? Deixa eu ver. Tem as mangas de colocar, tá vendo? Tipo assim, aqui no braço e tals. Tem luva pra colocar na mão, a luva. E tem a mermudinha também, né, gente? Que é dessas apertadinhas. E eu acho essa roupa muito confortável, gente. Gente, olha isso. Hoje eu vesti a roupa. Tô saindo de casa agora, gente. O sol tá muito quente. Vou pegar minha bicicleta na garagem, né, pra dar uma volta, gente. Porque tinha muitos dias que eu não dava uma volta. E a minha mãe tá até aqui na janela, olha. Tá vendo? Porque ela vai olhar eu saindo. E olha só. Já cheguei. Olha onde ela tá. Tá aqui, gente. Eu vou pegar ela aqui agora e vou sair andando, então. Gente, olha que vista linda lá atrás, ó. Já estou aqui na estrada já, gente. Andando de bicicleta. Isso mesmo, gente. E agora eu vou começar, gente. Eu vou descer até ali embaixo, gente. É mais ou menos perto da casa da minha avó. Só que eu acho que hoje eu não vou até lá na casa da minha avó. Vou até lá perto. Porque senão eu vou andar muito e eu também não... Além de eu estar cansado, não estar com muito tempo, gente. O sol tá muito quente. Então vocês imaginam, né? Mas é isso. Bora descer, galera. E eu vou ficar com muito tempo. Gente, tô amando andar de bicicleta hoje por aqui na estrada, olha. Olha isso aqui, gente. Eu tô amando porque hoje a estrada tá muito tranquila, sabe? Não tá tendo aquele movimento assim de carro, essas coisas e tal. E eu tô andando bem devagarzinho, sabe? O sol tá quente, tá quente, só que tá fresquinho. E eu amo andar sendo fresquinho, gente. Eu adoro. E é isso, olha. Ai, tá vindo aquele ventinho gostoso, sabe, gente? Tá assim, olha, gente. Olha como é que a estrada tá lisinha também. Tá vendo? E aqui hoje tá muito tranquilo pra andar, gente. Por isso que eu gosto, entendeu? Ó, eu vou dar a volta até lá na frente, mais ou menos. E depois eu volto lá pra casa, tá vendo? E é isso. Gente, olha só. Parei a minha bicicleta aqui na estrada, tá vendo? Vou dar a volta com ela agora. E vou voltar pra minha casa, gente. Por que que eu vou voltar pra casa? É porque pra mim já tá bom, já fiz um bom exercício, já pedalei. A casa da minha avó, gente, não é muito longe daqui, não. Sabe? Não é muito longe, não. Só que hoje eu não vou lá, não. Porque eu já fui lá antes de ontem. E além disso também, gente... Peraí que eu vou virar a câmera. Além disso, gente, tá um solzinho aqui. Não tá tanto solzinho. Só que tá um calorzinho, sabe? Um calor. Aí, ó. Agora eu até cheguei na sombra. Vou poder gravar melhor pra vocês. Só que real, o movimento aqui hoje tá muito tranquilo, gente. Então tá dando, assim, pra andar muito, ó. Tá vendo como é que a estrada é vazia? Tem um dia aqui que tá lotado de carro. Hoje não tá assim no caso. Gente, acabei de chegar em casa. Também um banho, olha. Porque eu tava muito sujo. Peguei muita poeira, gente. Sujei. Mas é isso. Foi maravilhoso o passeio. Eu amei, gente. Foi muito bom, assim. Tô bem mais tranquilo. E ajuda também na circulação do corpo, né? Pedalar, essas coisas. Eu adorei, gente. Foi um passeio muito tranquilo. Eu adorei. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, gente. Um grande beijo pra vocês. E até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo. E bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E roda a vinheta. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, gente. Que é um vlog de quinta-feira comigo. Mas não é qualquer vlog, porque hoje eu tô com a intenção de fazer muita coisa. Então, assim, eu quero mostrar tudo que eu vou fazer pra vocês. Sabe, gente? O que que aconteceu hoje? Acabei de chegar na escola, ó. Tô de uniforme ainda. Tá vendo? Uniforme. É... e... Enfim, gente. Primeira coisa que eu vou começar fazendo, então, é trocar essa roupa aqui que eu tô usando, né? Que é o uniforme e uma bermuda. Por uma roupa de usar em casa mesmo, gente. Então, eu vou trocar agora. Gente, já troquei de roupa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vestir essa camisa aqui. Que ela tem uma cor bem bonita. E essa bermuda. E... É isso, gente. Agora eu vou comer alguma coisa. É... Gente. O que que eu lá ia fazer? Eu cheguei em casa. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o calçado que tá aqui, né? Que é essa Crocs que eu comprei recentemente. Eu até mostrei aqui no canal, gente. Só que eu resolvi, né? Beber um leite com toddy. Porque eu não tinha decidido se eu ia gravar ainda. Que é, na verdade, uma ideia que vem na minha cabeça. Então, eu já tinha tomado leite com toddy, ó. E o copo tá até sujo ali na pia, gente. Mas, agora eu vou procurar alguma coisa aqui pra eu comer. E é isso, gente. Olha só, gente. Meu pai, minha mãe e minha mãe tinham deixado aqui os últimos três pedacinhos do bolo de chocolate, gente. Que a minha mãe fez domingo. E esse bolo aqui tá sem condições, viu? Muito bom, gente. E olha só quem... Gente, já tô aqui na minha sala, ó. Tá vendo? Liguei a televisão ali. E eu resolvi sentar agora pra eu descansar um pouco mesmo, gente. Como os três pedaços de bolo agora. Eu ia deixar pra ir mais tarde, só que eu tava com um pouco de fome, né, gente? E o que que acontece? A escola que eu estudo, eles dão almoço. Só que eu almoço muito cedo. Então, eu chego em casa aqui, meio dia, entendeu? Então, às vezes eu chego aqui, eu tô com bastante fome e tal. E é isso, gente. Agora eu vou tomar também um pouco de água, ó. Toda refeição que eu faço. Tipo assim, qualquer coisinha, eu tô sempre bebendo essa garrape de água, ó. Aí ela tá cheia de água, tá vendo? E eu vou beber ela inteira, gente. Gente, bebi minha água, agora chegou a hora de lavar a crocs que eu uso pra ir pra escola. Olha, que outro dia eu mostrei pra vocês no vídeo das comprinhas. Olha só. E deixa eu mostrar pra vocês como ela é confortável, gente. Muita praticidade, olha. Agora eu vou lavar ela, porque eu não sei se eu vou usar ela amanhã ou não. Pra depois eu começar os outros serviços, gente. Gente, olha isso. Crocs lavada. Agora eu já tenho que calçar, porque meu calçado tá bem limpinho, gente. E falando em calçado, olha só, gente. Meu chinelo arrebentou aqui. Fiquei triste agora, porque eu tenho apego com esse chinelo. Porque desde uns dias antes de eu ir numa festa, que eu tava muito empolgada, gente. Eu tava com esse chinelo. São muitas memórias, né, gente. Mas eu tenho outro comprado, gente. E agora eu vou lavar essas vasilhinhas que tão sujas aqui na pia. E sempre mostrando tudo pra vocês, né, gente. Gente, olha só. Acabei de lavar as vasilhas. Quero alguns pratos e talheres. E essa forma de bolo aqui, gente. E lavei. E agora partiu lavar aquele banheiro, né, gente. E é isso. Gente, o banheiro tá assim, olha. Ele não tá tão sujo, né, que eu lavei semana passada. Aí eu vou tirar aqui o cesto, assim, pano, essas coisas, sabe. Levantar a cortina, assim. E já começar mesmo jogando a água pra gente lavar ele bem direitinho, né, gente. E é isso. Quando eu voltar, o banheiro já estará lavado. Gente, olha isso. Eu acabei de lavar o banheiro. E olha só. Hoje eu aterrapei ele. Que é uma coisa que eu não tenho o costume de fazer. E olha só, gente. Tá batendo solzinho aqui. O excesso de umidade que ficou. Tá quase saindo, gente. E olha ela aqui no espelho. É... Deixa eu ver. É... E foi isso, gente. Olha. Tá vendo? É... Deixa eu ver. Meu chinelo arrebentado tá aqui, né, gente. Tô com dó de pegar o outro. Mas eu vou ter que pegar. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a vassoura e vou varrer essa casa, ó. Tá vendo? E uma coisinha ou outra que tiver bagunçada por aqui também. Eu vou ajeitar. E é isso, né, gente. Gente, olha isso. Cozinha toda varrida, gente. Olha só. Vazinhas eu já tinha lavado, né? Chão todo varrido, gente. Mesa limpa. Coisas arrumadas. Varri até os cantinhos, gente. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu arrumei aqui dentro. Olha só. É... Hoje eu tô com pouco tempo, gente. Porque eu tô com muita coisa pra fazer. Aí eu varri aqui na sala, arrumei tudo. Tá vendo? É... Deixa eu ver. E aqui na copa nem nos outros cômodos não deu pra arrumar. Mas aqui, ó. O banheiro já tá seco, né? Olha só, gente. Ai, meu Deus. Eu adorei. Porque ele tá muito limpinho, velho. Eu adoro como é que o chão fica quando eu lavo ele, sabe? Gente, olha só. Tô aqui no meu quarto, né? Tô com essa touca de hidratação na cabeça. Porque eu já arrumei a casa toda, então resolvi hidratar meu cabelo, gente. Com essa máscara aqui na escala mais vezes e esse óleo de abacate aqui da Romagnoli. Gente, eu já falei tanto desse óleo aqui no canal e olha só. Ele tá acabando. Tão vendo? Eu preciso comprar outro quando eu for na cidade, gente. Ah, quase que eu esqueço pra vocês, né? Gente, então, deixa eu contar pra vocês. Agora, é porque eu tô nisso agora, né? De quase todo dia. Todo dia, na verdade, eu saí por aí na estrada de bicicleta rodando 5km de bicicleta. Pra ser tipo um exercício mesmo, sabe, gente? Não é exercício... É exercício mesmo. É porque exercitar, né, gente? Enfim. E é isso, gente. Eu vou pegar minha bicicleta ali e eu vou sair, gente, porque eu só tô com a cabeça mesmo hidratando. E eu vou andar de bicicleta assim bem rapidinho porque eu tenho muita coisa pra fazer. Gente, olha onde eu tô, isso mesmo, gente. Tô aqui, ó, montado na bicicleta e tô indo percorrer, gente, 5km do dia. Eu acho que não é 5km a quantidade que eu percorro, mas deve ser mais ou menos isso, entendeu, gente? Aí, o que que acontece? Eu tô pedalando com essa touca na cabeça mesmo, porque eu não vou enrolar pra voltar pra casa. Tipo, vá pra ti, vup, te pedalar bastante mesmo, gente. Porque depois eu tenho outras coisas pra fazer. E o que que... Olha o barulho do freio da bicicleta, gente. E o que que acontece? Deixa eu começar aqui com vocês. Amanhã é dia 6 de setembro, sexta-feira. E sábado é dia 7 de setembro, no sábado. Então, é... Enfim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas dia 7 de setembro é a independência do Brasil, né, gente? Então, aqui amanhã na minha cidade, dia 6 de setembro, será comemorada a independência do Brasil com um desfile cívico, assim, onde as escolas desciam. E amanhã eu tenho que desfilar, gente, porque tá valendo ponto na minha escola. E eu gosto mesmo de desfilar. Então, eu tenho que arrumar uma roupa mais apresentável, mais bonita pra eu ir. Gente, acabei de chegar em casa, olha só. E eu andei bastante de bicicleta, foram 35 minutos de bicicleta sem parar. Gente, e foi bom, sabe? Mas as pernas deu uma cansada boa. Olha aqui, gente, tanto que eu suei, eu tive que tirar a touca, porque eu suei muito torto. Tô com muita sede, galera, então vou beber uma água. Bebi a água e o cabelo segue hidratando, gente. É, vocês acham que é fácil, né, pra manter um cabelo azul desse hidratado? Gente, eu tive que sair na estrada com o cabelo assim, só que eu tava com uma touca por cima, né? É isso, gente. Gente, a gente tá quase dando 4 horas da tarde e agora eu vou ir tomar banho, né? Lavar esse cabelo, lavar o corpo, tomar um banho. Porque eu tava andando de bicicleta, gente. E os pés, principalmente, empurram muito. Porque às vezes a gente precisa parar, por exemplo, alguma coisa. Passa um carro correndo muito, eu paro. Ou alguma coisa assim, aí acaba vindo aquela poeira no pé. Suja tudo, suja chinelo, sabe? Gente, voltei, olha só. Estou com o cabelo lavado, enxaguado, hidratado, em glow-out, né, gente? Vixe, é a mesma roupa que eu tava. E eu vou dormir com ela, porque ela tá limpa, né, gente? E o cabelo tá assim, olha. Bem macio, gente. Eu achei que ele tá muito mais forte. E é isso. Gente, vocês piscaram e eu lavo o jantar. Olha isso, gente. Hoje eu vou jantar macarrão. Pra daqui a pouco eu sair, né, gente? E é isso. Gente, já tô saindo de casa agora. O que que acontece, gente? Conta pra vocês. Que minha tarde agora foi muito corrida. Mas depois que eu jantei, eu assisti um pouco de televisão. Esperei agora, que no caso era a hora de eu ir. Só que eu atrasei um pouquinho. E eu falei assim, Ah, não tem problema eu me atrasar, né? Aí eu estourei um pouquinho de pipoca. Tá vendo? Essas pipocas aqui, ó. Que eu adoro fazer pipoca, né? E é isso, galerinha. Foi esse o meu vídeo de hoje. Agora eu vou ir trabalhar, né? E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Um grande beijo. E até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo. E bom, se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E roda a vinheta. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, que é o Marrume-se Comigo. Então, o vídeo de hoje vai ser gravado bem rapidinho, porque eu me atrasei muito hoje, então as coisas vão ter que ser feitas rápido. Gente, o vídeo de hoje é o Marrume-se Comigo pro aniversário do meu primo, que é em outra cidade. E eu vou me arrumar rápido. Então, eu vou começar vestindo camisa, né? Que é essa camisa branca aqui. Tão vendo? Gente, vesti a camisa e olha como ela ficou. Gente, eu adoro essa camisa, porque eu tenho uma história muito boa com ela. Porque esse ano eu fui indicada pela primeira vez no prêmio de revelação do ano, né? E eu fui buscar o prêmio, gente. E eu não... Foi tudo feito assim tão na pressa que eu não consegui comprar roupa pra eu ir. E aí eu fui com essa blusinha aqui. Só que olha como ela tá pequena, gente. Vou afastar pra vocês verem como ela tá pequena. Tão vendo? Então, galera, o que que acontece? Ó, aqui tá o meu prêmio de revelação do ano. E eu vou vestir uma bermuda agora. Tão vendo? Porque tá calor. Então, eu vou usar essa bermuda aqui da Nike. Vai ser a primeira vez que eu vou usar ela hoje. Gente, vesti. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui a camisa. E aqui a bermuda. E eu vou tá colocando alguma coisa nos pés também. Que vai ser a Crocs, gente. Vou tá usando essa Crocs aqui. Eu tenho usado tanto essa Crocs ultimamente, gente. Porque eu amei ela. Então, estarei usando a Crocs, galera. E o que mais que eu estarei usando? Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Ah, tá. Ó, eu não sei se eu coloco um boné ou não. Porque meu cabelo tá bonito agora. Porque ele tá meio molhado. Só que o problema é que depois ele seca. A gente fica igual uma bucha, sabe? A gente conseguiu. Vamos lá. Aqui está o boné, ó. Tão vendo o boné? Eu não sei. Acho que eu não vou usar, não. E aqui na cama tem um óculos, ó. Tietinho separado. Eu não vou usar óculos escuros porque tá à noite. Mas eu acho que eu usar ele assim na camisa dá um charme, tão vendo? E capinha de celular eu estarei usando essa aqui transparente com a foto do meu cachorro Bob. Porque, eu não sei, eu combina, né? Porque eu tô mais sapato preto, bermuda preta, camisa branca e óculos preto. Então, acho que vai ficar mais legal com ela porque meu celular é preto. Então, né? Gente, foi esse o arrume-se comigo. Foi bem simples, né? Porque eu tô um pouquinho atrasado. Tô com um monte de coisa pra fazer. E também já tô saindo já. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do arrume-se comigo. E é isso, gente. Um grande beijo. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Luiz Gustavo. E, bom, se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E roda a vinheta. Gente, vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Aqui no meu canal, gente. Que é isso mesmo que vocês viram no título. Pintando meu cabelo de preto sozinho, gente. Eu vou usar essa tinta aqui, ó. Da Coretão 2.0, gente. O que que acontece? É... Eu tô com esse azul aqui. Tá fazendo um mês hoje. E... Sei lá, sabe, gente? Eu queria muito pintar ele de azul de novo. Só que descolori. Só que ao mesmo tempo também... Eu não sei. Eu já enjoei. Dei uma enjoada desse azul. Sei lá, sabe? E meu cabelo era castanho. Não era preto. E hoje eu estarei pintando ele de preto. Na verdade, gente. Eu comprei essa tinta aqui já tem um tempão. Porque daqui a dez dias, mais ou menos, eu ia pintar ele de preto. Porque eu ia no evento. Só que agora acabou de me dar na teia. Eu falei assim, por que não pintar meu cabelo de preto? Eu nunca pintei meu cabelo de preto sozinho, gente. Então, tipo, o meu cabelo azul tá num tom, assim, bem azul clarinho. Bem verde clarinho. Então, vai pegar super. Eu não sei como é que faz isso. Mas eu vou aprender aqui agora. E eu tô muito feliz, gente. Porque eu vou tá fazendo uma loucura sozinho. E vocês ainda tão vendo isso. Meu Deus. Gente, o que que acontece? Eu olhei aqui na embalagem, do lado de fora. E não tem nada escrito. Tipo, de instrução, nem nada. E eu não sei como é que faz isso. A minha mãe sabe. Só que ela não tá aqui. E eu decidi fazer sozinho, né? Então, vai eu sozinho mesmo. Abri a caixa. E vou ir tirando as coisas que tem aqui dentro. Ah, tá. Agora eu entendi, gente. Eu entendi. Nessa folhinha aqui, vem explicando o que que a gente deve fazer, não é isso? Ó, vou mostrar o que que veio. Veio aqui uma coloração creme. Tá bom? Veio aqui um tratamento fixa-cor. E veio aqui uma fixação oxidante. É isso, galera. É isso que veio, ó. São três coisinhas. E agora eu vou ver o que que tá escrito no folheto, galera. Vamos lá. Gente, depois de muito tempo lendo aqui, eu achei. Vamos lá, ó. Aqui tá escrito, deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Você precisará de uma toalha... Uma vasilha de plástico, um relógio, um pincel, um pente de plástico de dentro de baixo. Dois. Separe pequenas mechas dos cabelos aplicando o produto na raiz, com que nem o ponto. Tentado de clareamento, respeitado a diferença da raiz, pois o clareamento será mais rápido nessa raiz. Ok, gente. Já li as instruções aqui. Não entendi nada, mas é isso, ó. Veio com luvinha, tá, gente? Gente, aqui nesse papel aqui veio grudada a luvinha. Eu quero saber como é que eu vou desgrudar as luvinhas. Ah, tá, gente, ó. Consegui desgrudar as luvinhas. Pelo menos minha mão não vai ficar preta. Porque quando eu fui pintar meu cabelo de azul, eu não usei luva, né? Aí minha mão ficou toda pintada de azul. Mas vamos lá, então, né, gente? Aqui está a vasilhinha que eu vou usar. É uma vasilhinha de vidro, gente. Acho que não tem problema, não, né? Gente, agora eu vou começar fazendo a mistura, então. Eu tô aqui com essa pomada, né? Que é a coloração em creme. Tão vendo, ó? E eu vou ir jogando tudo na vasilhinha, gente. Gente, vesti a roupa velha e agora eu vou pro banheiro também. Porque se tiver que sujar ou alguma coisa assim, que suje no banheiro, né, gente? Porque eu já lavo o banheiro mesmo, aí depois eu mesmo limpo. Gente, olha só, já apliquei no meu cabelo, ó. Tá vendo? Sujei a cara toda de tinta, né, gente? Porque se não fizer isso, não é eu. Ó, sujei até o braço, gente. Enfim, o que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá pra fora com um pente pra pentear essa tinta, tá vendo? Porque lá pra fora, se sujar não tem problema, igual eu fiz aqui no banheiro, né, gente? Só que o que que acontece? Eu tô com as mãos, ó. Toda suja, galera. Mas eu sinto que vem pretinha aí. Eu não contei pra ninguém, gente. Eu tô sozinha em casa. Todo mundo que vê isso vai ter uma surpresa. Porque, gente, eu tava louquinho com o meu azul. Eu tava amando. Só que bom também que é mudança, né, gente? Mudar é muito bom. Gente, vim aqui pra fora com o pente, tá? E agora eu vou ir passando no cabelo pra ir espalhando, tá? Gente, que loucura que eu tô fazendo. Meu Deus. Gente, olha só. Já apliquei no cabelo, né? Então, tudo aplicado por aqui. E o que que acontece? Agora que eu já passei tudo na cabeça mesmo, eu vou ir arrumando as bagunças que eu fiz, né? Que é caixa de tinta, essas coisas. Enfim. Então, enquanto ficar agindo, eu vou ir arrumando as coisas. Gente, já passou os minutos já que deveria ficar, né? De aplicação. E agora eu vou ir pro chuveiro, gente. Lavar, enxaguar. E eu sei que tinta mancha a testa, mancha tudo. Então, eu vou dar um jeitinho de tirar, tá? Gente, vou mostrar agora o resultado pra vocês. Olha isso, gente. Como é que ele ficou. Ficou bem pretinho, né? Ficou bem mais preto do que eu achei que ia ficar, gente. Porque eu já tive cabelo pintado de preto uma vez no ano passado. Então, eu já tive cabelo preto. Eu já sei mais ou menos como é que é, gente. E eu gostei, sabe, gente? Eu achei que ficou tão bonito. Olha só. Ele não tá macio, né? Ele não tá com nenhum nutriente. Não tá nada saudável. Porque vocês pensam, né? Um cabelo com descoloração. Com coloração. E depois eu passo mais tinta ainda. Mas dá esse brilho, né? Porque o preto tem esse brilho. E é isso, gente. Eu amei. Eu tô muito feliz. Eu amei meu cabelo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Tá bom? Um beijo, papai e mamãe que tão vendo esse vídeo agora. O filho de vocês pintou o cabelo de novo. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Que vai ser de cabelo preto. Tchau, gente. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo. E, bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E roda a vinheta. Gente, vídeo de hoje. Um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube. Um vídeo rápido, né? Bom, nos últimos vídeos, vocês viram, gente, que eu pintei meu cabelo de preto. E fiz vídeo aqui pro canal, gente. Foi uma ideia louca, assim, que me veio do nada de pintar o cabelo de preto. Porque ele tava azul. E pintei, gente. Tô aqui me adaptando com ele. Tá sendo difícil, né? Porque eu tava acostumada a me olhar no espelho com um azul tão vibrante, assim. Do nada um preto. Mas eu já tive cabelo preto, já. E só quem já teve cabelo preto ou tem, sabe como é que é, né, gente? Porque não sai. Não adianta tentar descolorir. Tentar mudar. Porque o preto, depois que você colocou, ele não sai, gente. Então, eu pintei ele de preto também. Mas eu vou ficar com meu cabelo agora por muito tempo, assim. Porque não vai dar pra descolorir, né, nada. Então, só depois que ele sair, eu voltar com meu cabelo natural. Que as loucuras voltam. Gente, pra vocês terem ideia, o tanto de coisa que eu fiz esse ano. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já fiz luzes, fiz descoloração, pintei o cabelo de azul. Agora tô com ele pintado de preto. Meu Deus, viu? Esse cabelo meu tá muito forte. Mas, no vídeo de hoje, eu vim pra falar pra vocês sobre os cuidados que eu tô tendo com ele, né? Porque hoje, eu dei uma hidratada nele, lavada. Porque a gente sabe que depois de tanta química, tintura, essas coisas. O cabelo da gente precisa de um pouco de nutriente, de força. E eu vou mostrar pra vocês os mesmos produtos de sempre que eu uso. Que é da Scala, gente. Ó, shampoo e condicionador da linha da Scala. Hashtag Mais Lisos. Muito bons. Tem também a máscara de hidratação. Que é dois em um. Aí, você pode usar ela como creme de pentear ou máscara de hidratação. Muito boa essa linha. E eu uso também, ó, esse óleo aqui, capilar de abacate. Da Romagnoli, que é muito bom também. Viu? É, então, eu uso isso. E deixa eu mostrar pra vocês as ordens. A ordem que eu fiz. É, eu lavei normal o cabelo lá no chuveiro. Depois, eu hidratei o cabelo com o creme e o óleo. E depois eu enxaguei. Aí, eu finalizei ele normal também. Mas, aí, se você quiser finalizar ele ou com óleo ou com creme, aí eu acho que fica a seu critério. Não sei, sabe? Eu gosto do meu cabelo quando ele tá mais sequinho, assim, ó. Porque eu gosto de ficar passando a mão, sabe? Massageando. Só que uma coisa eu não posso negar, gente. Vocês acreditam que o cabelo pintado de preto... Eu não sei. Mas, me dá uma impressão que o cabelo fica saudável? Não sei por quê. De onde que me vem essa impressão? Tipo, o cabelo da pessoa pode estar mais regaçado que tudo. Mas, pintou de preto, parece que ele fica saudável. Não sei. Ó, eu usei uma tinta baratinha e olha como é que o cabelo tá num brilho. Gente, eu não pensei que o meu cabelo fosse ficar tão escuro assim, não. Eu gostei muito. Bom, gente. Mas, foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo. E, bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E roda a vinheta. Gente, vídeo de hoje é um arrume-se comigo e vlog aqui no canal, gente. Agora são exatamente 7 e 10 da manhã e eu tenho que sair de casa daqui a pouquinho. O que que acontece? Meu pai, minha mãe e minha mãe foram chamadas pra ser padrinho de um casamento lá de última hora. Aí eu não preparei roupa assim, gente. Então, eu vou com a roupa que eu tenho, porque eu já vou no casamento semana que vem. Eu quero ir mais pá nesse casamento, sabe? Porque eu comprei uma roupa linda pra usar. Aí, o que que acontece, gente? Eu vou usar essa calça preta aqui, essa blusa azul escura, tá vendo? Ó, essa meia e esse sapato aqui. Gente, vocês me perdoem a rapidez, mas é porque eu realmente tô atrasado. Gente, tô pronta, ó. Eu tô com essa vó, gente, porque eu acordei muito mal hoje. Gente, pra vocês terem noção. Por isso que eu tô atrasada, assim, porque eu acordei passando mal, gente. Tô com sono também, né? Mas vamos no sono e não passaram mal. Ó, essa blusinha aqui azul. Eu tenho usado muito ela, gente. Essa blusinha azul. Essa calça preta, estão vendo? Ó, calça preta. E o tênis aí. Esse tênis aqui, ó. E agora eu tenho que dar um jeito nesse cabelo meu. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ir no banheiro molhar ele. Não sei se eu vou passar um pouquinho de óleo ou creme. Mas eu vou dar uma ajeitadinha nesse cabelo e volto com vocês. Pronto. Gente, tô pronta. Olha só como é que ficou. Cabelo tá assim, né? Penteei ele, deu uma sacada. Mas eu não gostei, gente. Gente, a blusa tá assim, ó. Tá vendo? A calça tá assim. E o tênis tá assim. Olha só. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Eu tô cansado demais. Não tô me sentindo nem um pouco bonito hoje. Tô me sentindo horrível. É, deixa eu ver outra coisa. Ai, gente. Dá vontade de rir de desespero, ó. Essa roupa aqui, sabe? Eu tô indo assim porque é de última hora. Se não, eu tinha arrumado uma roupa linda pra eu ir, gente. Sabe? Tô passando bala ainda. A voz tá horrível. A boca tá colando, sabe, gente? Mas foi esse o Arrume-se Comigo. No caso, o casamento é agora de manhã umas 9 horas. Mas eu tô assim, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom, gente? Grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, sou Luiz Gustavo. E, bom, se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta. Gente, vídeo de hoje, um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, que é falando sobre a Fazenda. Gente, pra quem não sabe, a Fazenda é um reality show da Record, como se fosse BBB, esses outros realities de confinamento, sabe? Onde eles juntam os famosos numa casa e eles têm que ficar, assim, 100 dias convivendo. Aí, eles têm que cuidar dos animais, provas, disputas, essas coisas assim. E esses reality shows geralmente têm muita briga, porque convivência é bem difícil, né? E ontem estreou a 16ª temporada da Fazenda da Record. E é claro que eu não podia estar deixando de comentar pra vocês, gente. Porque eu gosto tanto de Fazenda, tanto que vocês não têm noção. E ontem eu assisti, tô acompanhando tudo. E é óbvio que eu não podia deixar de contar pra vocês. Vim falar com vocês sobre isso, porque eu amo a Fazenda, gente. Acho muito legal e meu sonho é entrar na Fazenda. Mas, gente, vamos começar, então. Gente, nesse domingo, dia 15, foram revelados 6 noves de participantes já confirmados na Fazenda. E eu vou começar falando com vocês, né? Que já no domingo foram confirmados 6 nomes, né? Que foram 3 à tarde e mais 3 à noite. E vamos começar falando sobre os nomes, ó. O primeiro nome, gente, que foi confirmado foi o da Camila Moura. Que ela ficou muito conhecida esse ano, né? Por causa da polêmica da atração do ex-marido dela, Lucas Buda. Dentro do reality show BBB24, gente. Então, eu conheci a ela já da internet, já segui a ela. Eu amo ela e eu espero que ela entregue muito, porque ela é uma querida, gente. Segundo confirmado, gente, é o Gilson de Oliveira, o personal. Gente, o Gilson esse ano ficou bem conhecido também, né? Por ser personal e pela polêmica com a Graciane Barbosa, envolvendo a separação do Belo, essas coisas assim. E foi uma loucura, gente. Terceira confirmada, gente, é a Flo Fernandes. A Flo já trabalhou com o Silvio Santos, já trabalhou no SBT por vários anos, gente. E agora tá na Fazenda. Quarta confirmada, gente, é a Babi Muniz. Ela é hispaniquete, influenciadora. E também tá na Fazenda. Quinto confirmado, gente, é o homem e ator. É o Sidney Sampaio. E sexto e último confirmado foi o Zé Love, ex-jogador de futebol. Então, temos seis nomes confirmados, gente. Que é a Camila, o Gilson, a Flor, a Babi, o Sidney e o Zé. Que são seis nomes, né? E deles eu conhecia a Camila, o Gilson, a Flor, a Babi e o Sidney, mais ou menos. Então, são quatro nomes. Então, eu já conheci quatro, né, gente? Mas todos esses nomes aqui, os primeiros seis, foram nomes que foram muito cotados. E eu acho que são pessoas mais tipo Camila, Flor, Babi. E eu não tinha certeza se entraria, entendeu? Então, eu fiquei bem chocada, gente. Mas agora, vamos para os nomes que foram confirmados na estreia de ontem, gente. Que foi ontem à noite. Então, eles deixaram pra revelar mais ontem à noite os nomes e tal. Então, vamos lá, gente. É, primeiro nome, gente, é a Flora Cruz. Que ela é influenciadora e é filha do Arlindo Cruz. Olha só que legal, gente. Outro confirmado também, gente, foi o Fernando Presto, que é confeiteiro. Gente, outra pessoa confirmada também é a Raquel Brito. Gente, pra quem não sabe, a Raquel Brito é a irmã do Davi Brito. O campeão do BBB 24 desse ano. E ela também é influenciadora digital. Esses últimos meses pra cá, ela tem feito muito sucesso na internet, gente. E eu acho que eu vou gostar muito dela na Fazenda. Ou eu vou odiar muito, mas eu não sei, viu? Eu acho ela muito engraçada, sabe? Eu gosto, sabe? Eu tenho um humor quebrado, então, geralmente, eu fico rindo de coisas que não têm graça. Mas, vamos lá. Próxima confirmada, gente, é a Luana Targino, que é influencer. Próximo confirmado, gente, é o Juninho Bill. Ele é ex-Trem da Alegria. Próxima confirmada, gente, é a Larissa Tomaz. Ela é influenciadora e ex-BBB 22. Gente, a Larissa participou do BBB 22. Eu conheci ela, eu acompanhava e eu vi que o nome dela tava sendo muito comentado também pra ela entrar, sabe? Eu espero que ela entregue, viu? Porque nessa estreia, eu já sentia, assim, que ela entregou um pouco. Próximo confirmado, gente, é o Sasha Bali, ator. Esse eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas, sabe, ele me parece familiar. Próximo confirmado, gente, é o Zach. Ele é cantor e já fez hit com a Anitta, Luisa Sonza e tem músicas muito legais, gente. Eu conheço ele, já escutei as músicas dele e são muito boas. Próximo confirmado, gente, é a Fernanda Campos. Isso mesmo, é ela que ano passado se envolveu numa grande polêmica, né? Devido a ser amante do Neymar, porque teve uma polêmica lá envolvendo o Neymar com essa mulher e tal. No momento que a esposa dele tava grávida, então houve todo um bafafá. E ela também é influenciadora digital. Vamos lá. Próximo confirmado, gente, é o Guilherme Vieira, que fez o Binho em Chiquititas. Esse eu conheço muito, porque ele fez parte da minha infância, né, gente? E tá confirmado na Fazenda. Próxima confirmada, gente, é a Vanessa Carvalho. Ela é influenciadora digital, gente. Essa eu não conhecia, hein? Próxima confirmada, gente, é a Julia Simoura. Ela é cantora, atriz e baterista, gente. Eu não sei porquê, eu não conheço ela, mas eu acho que eu já vi ela em algum lugar. Eu, com certeza, já devo ter visto ela já na internet, alguma coisa e não me lembro, gente. Próxima confirmada é o Yuri Bonotto. Ele é ex-bombeiro da Eliana e também é modelo. Última confirmada, gente, agora desse elenco, assim, que já tá direto na sede, né, que foram da estreia de ontem, é a Suelen Gervássio. Ela é modelo, irmã do Rafael Zulu. E teve um caso com o Vitão ano passado também envolvendo gravidez. Teve uma grande polêmica, gente. Agora, nós vamos aos disputantes do Paiol. Paiol, pra quem não sabe, gente, é uma casinha onde eles ficam e o público daqui de fora tem que votar em quatro pra entrar na fazenda. Então, pensa que ela é enco grande, né, gente? Então, vou começar com vocês, ó. Primeiro membro do Paiol é o The Black. Ele é cantor, ex-da Nádia Pessoa, ex-marido da Nádia Pessoa e já participou do Power Campo com ela. Então, ele eu conheço, gente. Ano passado a Nádia até participou da fazenda, né? Próximo confirmado, gente, é o Albert Bresson, que ele é empresário, tá bom, gente? É, deixa eu ver. A Gabriela Rossi, que é a influenciadora digital. Eu não sei, gente, eu não me recordo, mas eu acho que essa Gabriela Rossi já participou da Grande Conquista, que também é um reality da Recon, se eu não me recordo, hein? Próximo confirmado, gente, é o Michael Calazos, que é ex-A Grande Conquista. Próximo confirmado, que também é ex-A Grande Conquista, é a Vivi Fernandes, que também é atriz e participou da Grande Conquista esse ano, tá bom, gente? Próximo confirmado é ele, que é ator e faz vídeos pro Kawai. É o Kawai Fantin, gente. Próximo confirmado, gente, eu confesso que essa eu fiquei muito surpreso, que é a Gisele Bicario. Ela é advogada, empresária, ex-BBB, influenciadora digital. Gente, pra quem não sabe, ela participou do BBB 20. E ela é uma pessoa que sempre entrega muito, então, é tão ansioso pra ver o que que ela vai entregar, se ela conseguir entrar na fazenda, né, gente? Bom, gente, vamos pra última confirmada, então, né, do Paiol. Bom, gente, vamos pra última confirmada do Paiol, então, que é a Giovana Chagas, que ela é atriz. E cantora, gente. Gente, agora que eu já falei o nome de todos os participantes... Não, gente, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Tá vendo essa folha aqui? Eu escrevi todas as informações do vídeo, gente, sem ter decorado praticamente nada, gente. Tô passando mal, tô com tosse, mas eu não podia deixar de gravar pra vocês. Ontem eu assisti a estreia da fazenda e eu acho que essa edição tem tanto pra render. Tanto pra começar com a entrada deles, né, que eles já entraram em grande estilo de balão. Eles entraram vendados aí, eles tiraram a venda e se conheceram ali em cima do balão nas alturas. Imagina quem tem medo de altura, né, gente? Depois eles fizeram uma dinâmica de pódio, já pra tipo... Ai, quem eu quero que chegue na final junto comigo? Aí eles chamavam uns amigos lá, sabe? As pessoas que eles queriam na final. E tinha um sofazinho lá pra falar quem não vai tá na final. E aí a participante de Larissa Tomades e a Camila Moura, né, que eu já até comentei aqui no vídeo, gente, foram duas das mais chamadas lá pra sentar porque não vão pra final. E também tivemos uma discussão ontem ao vivo do Gilson e do Yuri, gente. Dois participantes. Então, você pensa, gente, primeiro dia já briga, meu Deus, essa fazenda já começou entregando tudo, né? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, gente! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo. E, bom, se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Gente, vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal que vocês vão acompanhar o que eu vou fazer no dia de hoje, gente. Hoje é uma quarta-feira, gente. Amanhã, quinta-feira de manhã, eu vou fazer uma viagem, sabe? De excursão pra escola. Então, hoje eu tenho muita coisa pra fazer, arrumar, assim. Então, eu vou arrumar muita coisa, né? Fazer muita coisa. E eu espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo. Acabei de chegar da escola. Ainda tô de uniforme. Provavelmente eu vou ficar com ele o dia todo. Porque amanhã eu não vou ir pra escola estudar, né? Por causa da excursão. Então, eu vou até vestir outra camisa de uniforme que eu tenho, né? Porque a viagem tem que tá de uniforme. Só que tá fazendo um friozinho aqui. Então, eu vou ficar com essa roupa mesmo. Nesse friozinho. Só que tá aquele friozinho. Só que tá sol, sabe, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. Só porque eu ia mostrar pra vocês agora. O sol deu uma subidinha, ó. Mas é isso. Às vezes ele parece. Entendeu? Ontem, gente, eu tava fazendo muito frio. Não apareceu sol. Não apareceu nada. Eu achei até que ia chover, gente. Não choveu. Vocês acreditam que tem mais de 120 dias que não chove por aqui nessa região? Tem muito tempo, gente. Muito mais de 120 dias. Gente, olha que doideira. Não falei pra você, gente? A mesma hora que aqui tá a sombra, faz um sol quente. Olha só. Já abri um solzinho aqui de novo agora. Mas daqui a pouco ele some de novo. Gente, olha aqui. Varal cheio de roupa, né? Eu tinha vindo aqui na varanda agora. Falei assim, ah, vou tomar um arzinho. Só que eu não aguento, gente. Eu vi minha croque suja, ó. Que é a que eu vou pra escola todo dia, né? Aí eu lavei ela, gente. Pus ela aqui já pra secar. Porque eu não sei, gente. Eu queria muito linda amanhã. Entendeu? Porque tá todo mundo comprando roupa, essas coisas pra ir. Eu já tenho roupa nova pra eu ir. Só que eu queria, assim, ir bem bonito mesmo, sabe? Então eu não sei se eu vou de croque, se eu vou de sapato. Como é que vai ser ainda. Então eu tenho que decidir isso de look, né, gente? Gente, agora eu vou comer um Kit Kat que eu comprei na rua, gente. Não tem passo que eu não como Kit Kat. Cês acreditam, gente? E, tipo, não é nem por causa de nada que eu não como. É porque eu não tenho interesse mesmo, né? Eu vi lá na promoção, comprei um pra viagem também. E eu falei assim, ah, por que não comprar, né? Gente, ó, aqui está o Kit Kat. Vou te dar a embalagem agora. Eu acho essa embalagem de Kit Kat tão bonita, gente, ó. Cês acham bonita também essa embalagem? Enfim, gente, vou comer agora. Eu não sei se eu quebro ele em pedacinhos ou dou uma mordidona. Ai, gente. Acho que eu vou dar uma mordida. Não, né? Vou quebrar em pedacinhos. Ó, quebrei um. Tão vendo, gente? Kit Kat é, tipo, lisa. Olha isso, como é que ele ia por dentro. Eu não lembrava como é que era. Eu achava que era, tipo, uma barra de chocolate mesmo. E é, né? Uma barra de chocolate com, tipo, biscoito dentro. Muito bom. Gente, comi já, mas olha só, gente. Eu acho essa embalagem de Kit Kat tão linda. Eu realmente acho muito bonita a embalagem, ó. Cor chamativa, entendeu? Em vermelho, chocolate. Nossa, eu acho maravilhosa a identidade, tudo maravilhoso. Gente, comi chocolate. Não parece nenhum chocolatinho pequeno daquele, gente. O tanto que ele serve, tipo, assim, porque... Enfim, não sei, gente. Achei ele muito gostoso, só que ele fica enjoativo, sabe? Você come muito. E agora eu vou hidratar, né? Tomando a minha boa garrafa de água. Amei, gente. E agora eu vou ir tomando aos poucos com calma, né, gente? Eu tenho costume, assim, às vezes, quando eu bebo muita água, tomar umas cinco dessas por dia. Vocês acreditam tanto que eu gosto de água? Não gosto, né? Mas eu gosto de refrescar. E como eu falo muito, a minha boca seca muito. Porque eu falo muito aqui na internet, mas quando eu tô em casa também e tem alguém aqui, eu fico conversando o dia inteiro. Lá é o dia inteiro, gente. Ligado no 220. Gente, olha isso. Vesti uma camisa, coloquei um capacete agora, porque é duas e meia da tarde, gente. E eu decidi que eu queria andar de bicicleta mesmo, pra dar uma movimentada, uma passeada, fazer um exercício mesmo de bicicleta, escutando as minhas musiquinhas, sabe, gente? Porque eu não posso perder o ritmo. Já tinha uns dias, já, que eu tava sem andar. Na verdade, eu andei sábado, domingo, sexta-feira, mas eu não quero de jeito nenhum perder esse ritmo. Então, minha bicicleta tá aqui na garagem. Vou até pegar ela aqui agora, então, gente. E vou ir andar, sabe? É porque aqui onde eu moro é roça, né? Tipo, roça mesmo, com mato, com terra, essas coisas, ó. Então, eu faço uma caminhada, assim, que é uns 30 minutos, mais ou menos. Ai, gente, nem sei, viu? Eu acho que é uns 5 quilômetros, gente. Uns 5, 3, por aí, sabe, que eu ando, gente? E eu já acho, assim, bastante, sabe? Enfim, gente, já estou aqui na bicicleta. Ó, tá vendo que eu estou na bicicleta? É, tô montado nela, né? E tô indo, gente. Hoje tô indo só de capacete. Gente, eu tô tossindo, eu tô muito gripado. Hoje tô só de capacete. Eu tenho a roupa completa de andar de bicicleta. Tem a bicicleta também, que eu comprei há um mês. Com fruto do meu trabalho, né, gente? Porque eu trabalho é pra isso, pra eu ter as minhas coisas. E mesmo assim, muita gente ainda vai e fala que eu sou sustentado, que eu não me esforço, que eu não fico cansado. É difícil, viu, gente? Mas, é isso, esse capacete aqui é mais recente. Eu ganhei ele tem pouco tempo, esse capacete, entendeu? Foi minha mãe que trouxe ele pra mim. Mas a roupa eu já tive. Uns dias depois que eu ganhei a bicicleta... Eu não ganhei a bicicleta, nem eu que comprei. Aí eu ganhei a roupa e depois minha mãe trouxe o capacete pra mim, né, gente? Bom, uma segurança e também eu acho lindo quem anda de bicicleta e de capacete. Eu acho legal, sabe, gente? Além de ser um acessório que fica legal, né? Combina, gente. Gente, cheguei em casa agora. Tô muito cansada, gente. Suado, sujo. Mas tô bem, gente. É isso, ó. Tirando aqui agora o capacete, gente. Meu cabelo que tava tão bonitinho e amassou, né? Cês viram que esses dias eu cortei o cabelo? Eu cortei porque eu queria mais praticidade, né? Pra viagem, essas coisas. Cabelo curto. Ou até pra sair mesmo, é melhor. Porque não bagunça tanto, ó. Tinha colocado a minha crocs pra secar aqui fora. Pra ela secar mais rápido ainda. Porque eu não sei se eu quero ir com ela na viagem amanhã. Ou não, galera. Mas eu não sei ainda, pra falar a verdade. Tô bem preciso. Ainda tenho que olhar isso. Essa questão de look, né? Que eu vou vestir. Mas a crocs tá aqui, galera. E é isso, gente. Vou entrar aqui agora. Gente, preciso ir tomar um banho, então. Porque olha aqui. Cheguei todo suado, gente. Todo empoeirado. Todo sujo. Enfim. Só que antes, gente, eu vou dar uma hidratada no meu cabelo, ó. Com essa máscara de hidratação da Haskell, de mandioca. Que eu ganhei. Com um pouco desse óleo de abacate aqui, da Romagnoli. E fazer uma misturinha mesmo. E passar, gente. Pra dar uma hidratada no meu cabelo. Porque vocês sabem que ele tá recém-pintado de preto, né? Eu pintei ele tem 10 dias. Então, além dele tá precisando ainda de nutriente. Essas coisas assim. Ah, eu também quero que ele esteja com um efeito mais bonito. Amanhã de hidratado, entendeu? Fazer mesmo uma limpeza. Trazer mais brilho e nutrientes pra esse cabelo, gente. Mas olha pra vocês verem. Não é coisa da minha cabeça. Olha como o cabelo pintado de preto, gente. Dá um aspecto bem mais saudável. Olha aqui. Meu cabelo já tá praticamente saudável, né? Outro dia, eu cortei muito. Tá vendo? E eu deixei ele preto por um tempo, né? Mas eu queria mesmo era voltar pro colorido, gente. Sabe? Quem sabe da próxima vez não venha uma cor diferente assim. Ah, eu queria, gente. Gente, ia aplicar a máscara agora que eu fiz, né? Uma misturinha do óleo com a máscara, ó. Tão vendo? Tão vendo, né, gente? Tão meio rouco agora, gente. Esses dias eu tô rouco, né? E eu vou pegar assim dentro do pote, ó. E vou passar no cabelo. Não sei se é a maneira certa, mas é o que eu vou fazer, gente. Vou passar com o cabelo seco. Seco mesmo, gente. Ai, não ligo, sabe? E aí eu vou passar aqui no cabelo assim. Tá vendo? Fazendo aquela massagem. Ó. E essa máscara, gente, ela tem um cheiro muito bom, guru. Gostei bastante do cheiro, viu? Olha só, gente. Apliquei, né? Na parte de cima do cabelo. A parte de baixo nem tem porquê, porque olha que toco de cabelo. Mas na parte de cima eu já apliquei, galera. E é isso. Gente, vou ir tomar um banho, né? Olha só. Pentei o cabelo pra trás pra dar uma espalhada no creme por todo o cabelo. Porque eu vi se eu deixasse só assim, ia ter lugar que ia faltar produto, entendeu? Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pessoal, gente. Aqui no banheiro, hoje eu deixei duas rodelas de limão partidas no meio. E um potinho de bicarbonato. Olha pra vocês verem. Deixa eu explicar pra vocês pra que que serve. Gente, as duas rodelas de limão e o potinho de bicarbonato servem pra tirar o mau cheiro das axilas. Porque a gente sabe que às vezes não é por mal, né? Mas quando a gente soa... Eu soo muito. E não é que eu tenha esse problema, né? Mas como, mãe, eu vou viajar com um monte de gente e tal, eu prefiro não passar por isso, né? Aí eu não quero que isso aconteça. É tipo de suar mesmo e ficar com aquele mau cheiro. Porque é desconfortável, né, gente? Só que isso não acontece comigo. Só que eu prefiro prevenir e tal. Aí eu vou tomar um banho, sabe? Com o bicarbonato. Passar aqui embaixo com as rodelas de limão, entendeu? Tomar o banho. Também, ó, eu vi que meu dente tá ficando um pouquinho amarelo. Porque essa semana eu não pude escovar ele direito. Porque eu não tive tempo. Sabe? Porque eu dou aquela escovada detalhada mesmo. Não tem pão. Só que essa semana eu não tive tempo. E é isso. Eu vou lá tomar banho e depois eu volto com vocês. Gente! Tomei banho. Tô de volta, ó. Vestir a mesma roupa, gente. Porque ela tá limpa, né? E é isso, gente, ó. Lavei o cabelo e olha como ele ficou macio. Se hidratado e brilhoso após essa lavagem e hidratação. Eu amei, gente. Escovei os dentes, ó. E olha só como é que ele deu uma clareada. Lavei as axilas com limão também, gente. E agora eu já vou passar perfume desodorante. Porque eu não sei se amanhã eu vou tomar banho. Como é que vai ser. Provavelmente não, porque eu vou acordar muito cedo, né? Vou tirar a blusa aqui, gente. Pra eu passar o desodorante. E o perfuminho, gente. Esse perfume aqui, ele é mini. Porque é tipo amostra, sabe? Que meu pai trouxe pra mim. Gente, eu não lembro como é que passa. Lembrei, ó. Ficou embaçado. Tipo. E aqui. Ai, gente. Eu não gosto quando esse cheiro de desodorante vem na cara da gente. Sabe? Eu não gosto. Gente, e olha aquilo ali. Ai, meus cachorrinhos, gente. Olha que bonitinho. Eles dormem juntinhos. Eu amo. Então, né, gente. Passei muito perfume. Muito desodorante. Porque quando é coisa assim, sabe? Eu gosto. Eu gosto de ser vaidoso. Eu gosto de ficar cheiroso, bonito. Quando é coisa assim. Igual. Primeira viagem que eu faço com o pessoal que estuda comigo há anos. Então. Eu quero estar cheiroso. Sabe? É. A gente vai passar o dia todo junto. Então, acaba que a gente vai suar. Né? É. Bom. Mas agora, gente. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Eu vou dar uma pensada aqui. Vou tentar lembrar o que que é. E é isso, galerinha. Gente, ó. Por aqui no quarto. Arrumando as coisas que eu vou levar na minha. Mochila agora. Da viagem, né? No caso, a roupa amanhã. Eu vou ir vestido. Com essa roupa aqui, ó. Já dá pra vocês terem uma noção do look. Tá vendo? É. E aqui são as coisas de comer mesmo. Que eu vou levar dentro da mochila e tal. Aí aqui tem refrigerante, né? Salgadinho. Biscoito. Chocolate. Chiclete. Entendeu? Essas coisas geladas aqui, ó. Eu vou colocar no freezer. E vou deixar até amanhã cedo. No caso, eu só pus aqui mesmo. Pra mostrar pra vocês mesmo que eu vou levar. Aí eu tô aqui, né? Fazendo um cálculo de espaço da mochila. Tudo. Como é que vai ser, né, gente? Gente, agora eu vou dar uma pausa. Pra tomar um chocolate, gente. Que veio diretamente de BH. Belo Horizonte, gente. E eu vou experimentar pela primeira vez. E vamos ver se é bom. Ué! Olha, gente. A consistência dele, ó. É mais grossinha. Tão vendo? Ó. Pus o dedo lá dentro. Gente. Acabei de fazer a minha comida, ó. De janta, né? Pra depois eu ir trabalhar. Que é arroz, feijão e batata pari. Gente. Muito gostoso, viu? Gente. E olha só. Já subi aqui na bicicleta. Coloquei capacete direitinho. Porque agora eu vou ir trabalhar, né, gente? E já arrumei as coisas da viagem e tudo. E foi esse o vlog. Gente. Cheguei aqui agora. Ó. No trabalho, né? E é isso, gente. Minha noite termina por aqui. Eu fico assistindo o vídeo no celular. E daqui a pouco eu vou assistir a fazenda também, gente. Assistir a fazenda, né? E depois eu vou ir dormir. E é isso, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom, gente? Grande beijo. E até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo. E bom. Se você é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube. Já seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Tá bom? E roda a vinheta. Gente, vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube. Que é um vídeo que eu esperei muito pra fazer. Que é um vlog de viagem, gente. Isso mesmo. É o último vídeo, né? Eu fiz pra vocês contando que eu ia viajar com o pessoal da minha escola. Mas eu não especifiquei pra onde, como, o que ia ser. Mas já tá tudo arrumadinho. Acordei cedo agora. 5 horas da manhã, gente. À noite escura eu vim pra casa a pé de bicicleta. Pra vir me arrumar. Galera, agora são umas 5h20. Eu tô achando... Eu tô achando... Eu tô com certeza. Eu tô muito suado. Então eu vou ter que tomar pelo menos um banhozinho. Então, depois desse banho eu volto. Gente, tomei o banho. Agora eu vou passar mais uma vez esse desodorante aqui da Rexona. Com a Anitta, gente. Vai malandro. Eu gosto muito. Deixa eu mostrar pra vocês. Viu? E tem um cheirinho muito bom, gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Tô indo com uma blusinha por baixo, né? Porque eu tô de uniforme. Aí pra tirar a foto eu vou tirar o uniforme. Ficar com essa camisa branca básica, ó. A blusa. A calça, gente. Essa calça é muito linda, ó. A Crocs. E agora eu tô preparando as coisas aqui pra eu tomar um cafezinho. E sair de casa, gente. Depois eu vou pegar o ônibus. Encontrar com o pessoal da minha turma. Depois a gente entra no ônibus. E chegaremos na cidade histórica. Ouro Preto. Gente, já tô aqui na estrada, ó. Pronto. Esperando o ônibus passar pra eu entrar nele. E ir até a cidade, galera. Depois que eu chegar na cidade, eu entrar no ônibus que vai levar os estudantes da rua pra Ouro Preto, né? E eu tô aqui até comendo uns biscoitinhos, gente. Eu tô ansioso. Porque é a primeira viagem que eu faço, assim, por lugar histórico, né? Porque Ouro Preto é muito conhecido. É um lugar que tem história. Gente! Nós estamos no ônibus! Manda um beijo pro seu fã, gente! Não eu não faço nada deles, gente. Beijo pros nossos fãs. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tô andando aqui pelas ruas, que é a minha turma, gente. E, ó, eu vou mostrar tudo pra vocês como é que tá sendo aqui. É porque, por enquanto, eu não fui num lugar nenhum, né? Mas olha esses casaram aqui, tá vendo? Tudo antigo, mas os carros são modernos, tá vendo? Achei bem chique, gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês ali. Tem uma feira que vende várias coisas, tipo artesanal, tipo jarro. Essas coisas assim, sabe? Tipo artesanal mesmo, gente. Olha aqui, ó. Gente, que linda essa igreja. Olha só. A vista aqui é linda, né, gente? Eu tô adorando porque aqui é muita coisa antiga, assim. Olha só. Gente, aqui na praça, ó, tem várias dessas coisinhas aqui nessa barraca. E deixa eu mostrar pra vocês, gente. Tem anel, tá vendo? Tem pulseira, tá? Tem pulseira, ó. Tem colar. Tem esses anéis, gente. Tem pulseira. Olha os bichinhos, gente. Os chaveirinhos, tá vendo? As pulseiras, os colares. Tá vendo? Tem colar aqui, gente. Tem várias coisas. Olha que lindo, gente. Adorei. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que linda as coisas que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem caixinha, gente. Tem relógio, tá vendo? Tem escultura, caneco, chaveiro, escultura. Várias coisas lindas, ó. Mostrar pra vocês agora. Que coisa linda, gente. Tudo personalizado, olha. Olha aqui, gente. Que lindo, olha. Tô adorando, ó. Aqui, ó, tem caixinha, gente. Tá vendo? Ah, isso aqui que eu acho mais lindo, gente. Olha só. Tem boleira, tem essas coisas assim. Eu acho linda, olha, gente, de colocar sabonete, caixinha. Achei muito lindo, viu? Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora que lindo, ó. Tem porta-retrato, galera. Caneca, olha, globo. Tá vendo? Vaso. Esses vasos aqui que eu sou apaixonada por um vaso. Eu falei que eu queria muito levar um vaso, ó. Tá vendo? Tem essas bolinhas. Tem xadrez aqui. Olha só. Tem até chaveiro, gente. Personalizado de ouro preto. Achei muito lindo. Sério. Olha as caixinhas, gente. Lindo, né? Viu, gente? Falando em vaso, ó. Aqui tem mais vasos. Eu acho muito lindo esses vasos aqui. Mostrando pra vocês, olha. Tudo. E olha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora o colar que eu acabei de comprar aqui, ó. Que ele é de resina eternizado, gente. Nessa vendinha aqui, ó. Que vende várias coisinhas, ó. Tem colar, pulseira. Tá vendo? Eu achei muito lindo, gente. Tem chaveiro, ó. Tem várias coisas. E ele é muito lindo, gente. Gente, olha só. Vim aqui no museu agora, na frente. Tirei várias fotos lindas aqui. E olha só que lindo, gente. Eu amei. Porque tudo aqui tem uma pegada mais antiga. Olha só. Que coisa linda, gente. Tô amando. Gente, olha isso. Essas pinturas em aquarela aqui. Olha só que coisa linda, gente. 50 reais, 80 reais. Se eu tivesse muito dinheiro, eu pagaria super. Olha aqui, tem brinco, pulseira. Tá vendo? Tem brinco. Olha aqui, tem outras lojinhas, ó. Tem cristal, pedra. Olha só. Ai, ó. Nossa, eu tô adorando, gente. Tô achando tudo muito lindo. Tá vendo? Tem quadro, pulseira, chaveiro de pedra. Tá vendo? Tudo, ó. Aqui, ouro preto, ouro preto. Olha que lindo. Tá vendo? 10 reais o imã, gente. Gente, subi aqui em cima, ó. Mostra pra vocês lá embaixo. Que tem tipo um centro. E olha que tanto de antiguidade, gente. Sério, eu tô achando tudo muito lindo, olha. Olha que perfeito. E aqui é muito movimentado, juro. Sempre tem alguém por aqui. Gente, nós chegamos aqui agora, ó. No museu. E você tem que colocar essas coisas no guarda-volume pra entrar. Tá vendo? E eu tô com essa mochila aqui. E tem que colocar, tá vendo? Dentro do guarda-volume. Gente, acabei de almoçar agora. Tô aqui na praça, gente, andando por aqui com o pessoal. Aí eu acabei de comprar pra mim, ó, essa casquinha ali na frente, gente. E é isso, né, gente? Porque hoje eu mereço. Gente, acabando de chegar na igreja de ouro, de ouro preto, a mais famosa. Olha que lindo, gente. Muito ouro. Inchalá. Nu vai tamando. Olha que coisa mais linda, gente. O ouro aqui brilha tanto. Olha isso aqui, gente. Muito lindo, né? Olha quanto lindo. Gente, acabei de vir aqui agora, ó, nesse museu onde tem notas, ó. Tem moedas, tá vendo, ó? Olha aqui, gente, que legal o molde das moedas, ó. Ai, gente, eu tô apaixonada. Vocês sabem que eu adoro moeda, né? Então, é muito legal, ó. Aqui tem também, tá vendo? Aqui tem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui são modelos mais antigos. Aí tem aqui também, gente. Olha só. Aqui. Aqui, ó, tem as notas. Aqui tem mais moedas, gente. Ó, tão vendo? E a de lá que as mais gostei foram as de cá mesmo, gente. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês que legal. Gente, olha só isso aqui que legal pra eu mostrar pra vocês, que fazia parte do processo de barras de ouro, gente. Olha que interessante. Gente, eu tô por aqui surtando, porque vocês sabem que eu adoro moeda, né? Moeda de real. E olha aqui. Aqui tem, gente, essas moedas. Olha que legal. Mostrando pra vocês aqui. Olha só, gente. Aqui, ó, tão vendo? As consideradas mais raras. E aqui os moldes, ó. E aqui as notas também. Olha só, gente. Ai, que legal. Gente, mostrar pra vocês aqui que vista maravilhosa, viu? Olha que vista maravilhosa. Minha amiga aí aparecendo no vídeo. É a vista ali, gente. Olha que vista linda. As duas vistas. Olha só que cidade linda, gente. Gente, a gente tá se despedindo em pôr do sol agora. Gente, eu falei pra vocês que aquela hora eu tava indo embora. E vocês acreditam que eu nem gravei nada, nem ônibus, nem nada, gente. Mas foi uma viagem bem longa, assim. Mas eu adorei estar com o pessoal da minha turma o dia todo hoje. Foi incrível. Eu cheguei agora 9 horas da noite. Mas foi incrível. Eu viveria tudo de novo, porque foi maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir, viu, gente? Grande beijo pra vocês. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo. E bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube. Bom, gente, primeira coisa, vou falar pra vocês que eu tô com falta de ar, tô rouco. Não tô conseguindo falar direito, gente. Mas hoje é um dia muito especial, né? Gravação aqui, dia de ir em casamento. E arrume-se comigo e vlog aqui pra vocês, galera. O casamento é... Eu tenho que sair de casa 4 horas, agora é 3 e 15. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir tomar um banho, hidratar esse cabelo, lavar direitinho, me perfumar. E depois eu volto com vocês, gente. Gente, acabei de tomar banho, ó. Cabelo bem lavadinho, hidratadinho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que brilho, gente. Que maravilhoso como o meu cabelo tá. E eu tô muito feliz dele estar hoje, assim, saudável. Porque nos últimos meses, tempo, eu passei por muita química, gente. Tô muito feliz que ele tá saudável. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha isso aqui. Que maravilhoso. E agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou vestir. Gente, olha só. Casamento é de dia, né? Deixa eu mostrar pra vocês a roupa. Que é essa camisa verde. Esse tênis branco. Essa calça jeans reta. A meia branca pra usar com tênis branco. E a capinha, gente, dá quase a mesma cor da camisa. Essa roupa eu comprei ela toda pra usar hoje, gente. Eu acho que vai ficar lindo, viu? Mas é isso, né, gente? Eu esqueci de passar perfume, desodorante. Então eu vou passar agora, gente. Perfume, desodorante, essas coisas. Gente, prontíssimo. Olha isso. Como é que ficou a blusa, gente. Eu não tinha experimentado ela e ela ficou assim. Tá vendo? Amei, porque eu adoro verde. A calça jeans, assim, reta. E o tênis branco no pé. Como é que ele ficou, gente? Meu Deus. Eu adorei, porque ficou muito melhor do que eu imaginava. Meu cabelo hoje tá bonito. Eu tô me sentindo bonito, sabe? Tem a capinha também que eu vou colocar no celular agora. Já passei perfume. E é isso. Bora sair, né, gente? Gente, cheguei em casa agora do casamento. É porque o casamento acabou, né? Ele terminou lá por cinco e meia da tarde. Aí agora a gente veio aqui pegar presente, dar alguma arrumadinha, assim, sabe? Trocar o sapato, né? Por alguma roupa mais leve, que agora nós lá vamos para a festa. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que mostrar pra vocês. Mas foi esse o vídeo de hoje, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo. E, bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, Já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, que é um tipo de vídeo que eu não fazia muito tempo, que é com cabeça de treino, gente. Eu tenho duas cabeças de treino e essa aqui é uma que eu comprei esse ano. E eu tenho outra que eu comprei ano passado, gente. E eu amo ficar mexendo no cabelo dela, ficar fazendo penteado, essas coisas. Sabe, gente? Eu tô sempre mexendo, todo dia eu mexo. Só que tem muito tempo que eu não lavo, não cuido. E olha como é que o cabelo dessa aqui tá, gente. Socorro! Tá lindo, o cabelo dela é lindo, né? Só que ele tá sujo, ele tá preguento, ele tá embolado. Olha as pontas, como é que tá. Então, hoje eu vou lavar, cuidar dele e a gente vai resolver isso. Gente, olha onde eu já tô. Tô aqui no tanque, ó. Com as coisas que eu vou lavar o cabelo dela, que é shampoo, condicionador e a máscara de hidratação, gente. Vou passar tudo no cabelo dela, lavando, massageando, sabe? Fazendo aquele efeito mesmo. Pra ele ficar maravilhoso, gente. E galera, é isso. Agora eu vou lavar ele aqui. E quando eu terminar de lavar, eu volto com vocês. E aí E aí Música Música Gente, cabelo lavado, deixa eu mostrar pra vocês que brilho e maciez que tá esse cabelo Eu já peguei o pente aqui ó e dei uma desembarassada nele né, pra ele ficar bem alinhado gente E olha só, passei esses produtos, deixei ele muito macio, porque por mais que não funciona né, que o cabelo dela é de verdade Só que deu uma maciez gente, um cheiro, um desmaiamento que tá maravilhoso gente Agora eu vou pegar ali no fogão Gente, e olha o que tem aqui na minha mão, gente Enquanto eu lavava o cabelo dela, eu coloquei esse caneco de água pra esquentar ali no fogão Pra depois que lavasse ele gente, eu jogasse água quente em cima do cabelo dela Ai Luiz Gustavo, mas por que você vai fazer isso? Gente, a água quente deixa o cabelo muito mais desmaiado e alinhado Então eu vou jogar água quente e ele vai escorrer todo pra baixo assim E vai ficar aquele lixo escorrido maravilhoso, sabe? Então vai ficar perfeito gente Vou jogar hein Ai gente, caiu Ah não, não acredito que caiu Gente, joguei água quente e não ficou tão quanto eu queria porque a cabeça caiu Mas agora eu vou dar uma desembaraçada nele, né? E o que que eu vou fazer? Dá uma desembaraçada, ó Olha como é que esse cabelo tá macio, gente Eu tô amando esse cabelo porque ele tá muito bom pra pentear, olha isso Olha, eu adoro Gente, vim aqui pra fora agora com a minha cabeça de treino, né? Dá uma balançada, gente, no cabelo dela agora Tá vendo? Pra ver se escorre essa água Porque ele tá muito, muito lindo Mas olha esse movimento, gente, nesse cabelo Olha que maravilhoso Olha isso Eu tô amando essa macio, esse movimento Eu vou ficar aqui balançando ele Pra ver se ele dá uma secada, galera E é isso Gente, depois de ter ficado balançando o cabelo dela no sol Eu coloquei ele aqui no sol agora também, ó Pra dar uma secada Porque como o sol tá muito quente Ele vai secar bem rapidinho E o cabelo dela não demora muito pra secar, gente Olha como ele tá maravilhoso Ele tá com um caimento lindo Tá volumoso Tá hidratado Tá hidratado Tá macio E eu tô amando esse movimento dele Agora eu vou esperar ele secar, né? E depois eu volto com vocês Gente Cabelo secou E deixa eu mostrar pra vocês como é que ele ficou Olha isso, gente Olha isso, que brilho Que movimento Que maciei, gente Olha isso aqui Tá perfeito demais, não tá? Tá muito maravilhoso Olha isso, gente Que perfeito É, deixa eu contar pra vocês Ele não demorou muito pra secar Ainda mais que o sol tava quente, né, gente? Aí depois, o que que eu fiz? Eu peguei a escova E dei uma passada nele Pra ele ficar mais liso e alinhado Porque ele tinha ficado liso Só que não tava tão liso, escorregadinho, assim Igual tava Então eu já passei a escova nele, né? E ele ficou assim, gente Olha como é que ficou maravilhoso Esse cabelo ficou perfeito demais Eu queria fazer um penteado Alguma coisinha, algum detalhe Mas hoje eu tô tão sem tempo, sabe? Então eu vou acabar deixando pra outro dia Eu faço E mostro pra vocês Sei lá, gente Mas esse cabelo dela tá maravilhoso, viu? Muito perfeito Mas é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito De ver esse vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo E até o meu próximo vídeo Tchau, gente Um beijão Oi, gente Tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece Eu sou o Luiz Gustavo E bom Se você já é novo ou é nova Aqui no meu canal do YouTube Já seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Tá bom? E roda a vinheta Gente O vídeo de hoje é um vídeo muito legal Aqui no meu canal do YouTube Que é ensinando você a fazer um coque Né, gente? Um penteado no seu cabelo, ó Tô aqui com a minha cabeça de treino, gente A minha cobaia Que eu faço tudo no cabelo dela, gente Porque eu não tenho ninguém, né? Pra ficar fazendo as coisas E também não tem quem deixa Minha mãe não tem um cabelo Que dá pra fazer no penteado Então Eu acabo recorrendo a ela E olha que cabelo maravilhoso, gente Esse cabelo dela é perfeito Eu cuido muito bem dele Mas Sem muita enrolação Vamos para o vídeo, né? Hoje Eu vou ensinar você A fazer um coque, tá bom? Um coque bem fácil Bonito Pra você usar mesmo Pra ir trabalhar E pra escola E qualquer lugar, gente Então Primeira coisa É tá com o cabelo Desembaraçado Sem Embolo Sem nós Olha só, gente Tô aqui, então Com o cabelo Já desembaraçado Olha só Esse cabelo Como é que ele é Lindo E Vamos começar Então Gente Vou começar Mostrando pra vocês O que eu vou usar Que são essas coisas aqui São essas presílias Pequenas Que eu vou usar Pra prender Um cabelinho Ou outro Pra ele não ficar entrando No meio do penteado Pente Porque às vezes A gente Tem que desembolar Ou juntar o cabelo Então com pente, né É Isso aqui, gente São aqueles bigodinhos De cabelo, sabe Que a gente enrola o cabelo Aqui Ele fica todo Texturizado Cacheado Isso aqui, gente É como se fosse Uma espuma, sabe De fazer coque Deixa eu mostrar pra vocês Ela abre E você coloca o cabelo Aqui dentro Enrola E faz um coque Depois vocês vão ver, gente E uma chuchinha, né Pra prender o cabelo E é isso As coisas que vai precisar Por exemplo Esses dois bigodinhos Aqui Essa espuma Ela é mais difícil De conseguir Já as outras coisas Você acha Em qualquer lugar Gente Já tô aqui sentado Na mesa Com as coisas Que eu falei Que a gente ia precisar E com a cabeça E olha só Esse cabelo, gente Olha só Maravilhoso, né Então nós vamos começar O passo a passo Esse é bem Um tutorial Assim É o jeito que eu faço E eu vou mostrar Pra vocês Outra coisa Que eu não decidi É se vai ser baixo Ou se vai ser alto O coque Gente Mas eu não sei Acho que baixo Ou tipo No meio da cabeça Acho que vai ficar Mais bonito, né Bom, gente Olha só O cabelo dela É dividido ao meio Então Eu não sei Se eu vou querer Juntar ele, né Pra ele ficar Inteiriço alto Assim Ou se eu vou querer Dividir ao meio Só que baixo Vou decidir isso agora, gente Bom, gente Acabei de decidir E eu decidi Que vai ser baixo mesmo Que eu acho Que além de Ficar bonito Vai dar um charme Sabe? Vai ficar Assim Bem chique Bem vibe executiva mesmo Então, gente Eu vou começar Separando o cabelo dela Que já está dividido Só que o que eu queria Deixa eu mostrar pra vocês Gente Aí mais perto da câmera Então Vendo essa parte aqui Do cabelo dela Eu queria Que essa parte aqui Do cabelinho Fica perto da orelha Tá vendo? Ficasse solto Assim E eu deixasse solto E prendesse o resto Por quê? Porque depois eu vou Enrolar o cabelo dela Fazer cachinho E vai ficar bonito Sabe? Então É isso que eu vou fazer Galera Eu vou pegar Então A chuchinha Estão vendo? Que está aqui Na minha mão E vou fazer Um ralo Gente Assim Baixo peso Sabe? E deixando a parte Solta Que é tipo A parte que eu quero Solta mesmo É a parte Tipo do cabelinho E tal Sabe? Música Música Gente, rabo pronto, deixa eu mostrar para vocês Fiz um rabo aqui atrás, um rabo baixo, frouxo, tá vendo? Não tem um filho E aqui na frente eu deixei as duas mexinhas da parte aqui de baixo da orelha solto, entendeu? Porque eu achei que depois, quando eu cachear, vai dar um charme, entendeu? Porque vai ficar aqueles cachinhos, sabe? Bem enroladinho mesmo E agora vamos para o passo a passo do coque, então, né gente? Ó, eu vou pegar aqui a esponinha, tá vendo? De fazer coque Que é, ela abre, então o que eu vou fazer? Eu já vou pegar aqui e vou passar o cabelo por dentro da esponinha, tá vendo? Aí, o cabelo já está dentro da esponinha já, para vocês verem como é que é rápido Depois do cabelo já ter entrado na esponinha, eu vou abaixar, tá vendo? A esponinha, até aqui mais ou menos, tá vendo? Até nessa parte de baixo aqui Depois, eu vou dar uma volta Uma volta na esponinha, para o cabelo ficar tipo assim Como se eu tivesse cortado ele, tá vendo? E depois eu vou subir Enrolando o cabelo dela na esponinha E aí eu subo, subo E ó, tá vendo? Que aqui tem essas fechaduras na esponinha, ó Eu vou dar a fechadura assim Ó E vou dar uma ajeitada no coque, né? Para ficar do jeito que eu quero Gente, coque pronto, olha só Eu não sei porquê, mas ele ficou parecendo assim meio frouxo, ó Mas deixa eu mostrar para vocês É o jeito mesmo que ele ficou Porque eu fiz ele, ó E tá vendo que ele ficou bem firminho É porque ele ficou mais caído, né? Porque o coque é baixo, ela tem muito cabelo Então, eu quis fazer tipo um coque balarina baixo Não ficou tão legal Mas aí você pode fazer algo também Agora nós vamos para a parte das franjinhas, né? Que eu vou usar o bigodinho, ó E eu vou encaixar aqui no cabelo dela assim Quer ver? Vou encaixar E eu vou descer enrolando no cabelo dela E é isso Você vai enrolando assim E vai enrolando E vai enrolando no cabelo da briga E vai enrolando no cabelo da briga E vai enrolando no cabelo da briga Gente, olha só, o lado já tem raladinho, já enrolei e agora iremos para o próximo lado, que eu vou ir fazendo o mesmo processo. Gente, já enrolei as duas mechinhas e agora eu vou deixar aqui enrolado. Gente, coloquei um caneco aqui cheio de água, ó, para esquentar no fogão, né? Para depois, gente, eu jogar aqui, ó, no enroladinho que eu fiz no cabelo dela, né? Do cacho, porque vocês sabiam que água quente modela plástico o cabelo, porque o cabelo dela não é de verdade, né? Ele é uma fibra que não é humana, então não pode passar chapinha, secador, essas coisas, mas eu passo mesmo assim. Aí a gente joga água quente, depois, a hora que soltar, ele vai ficar todo enroladinho, ó, com esse formato aqui. Estão vendo? Gente, já estou aqui no tanque, ó, com a minha cabeça, né? Com o cabelo dela, de coque e com o enroladinho. E aqui está o caneco de água fervendo. Gente, eu vou pegar aqui com muito cuidado, tá bom? E lembrando, se você é criança ou está vendo esse vídeo, é, não tenta fazer isso sozinho, gente, porque a água quente é uma coisa muito perigosa de queimar. E agora eu vou jogar aqui onde está o enrolado, galera. Joguei na primeira mecha. E agora eu vou jogar na outra mecha. Gente, hora de mostrar pra vocês o resultado. Eu tô assim, gente, todo suado, todo esgranhado, porque eu decidi ir andar um pouco de bicicleta, sabe? Eu fiz uma caminhada, ó, assim, bem longuinha. Aí a hora que eu voltei, o cabelo dela já estava seco, já, né? E eu aproveitei pra tirar, arrumar ele direitinho, pra estar mostrando pra vocês agora. E olha isso, gente. Olha como tá lindo. Olha esse coque, gente, que fixo. Olha o cachinho como é que ficou, gente. Na verdade, gente, ele tá fixo, só que ele tá assim mais, tipo, como se ele estivesse solto, sabe? Meio, bam, tipo desmanchando, ó. Só que ele ficou lindo aí. Se eu tivesse pegado uns grampos, ó, e dado uma apertadinha nele. Mas tá bom, gente, eu amei. Olha só, o cacho ficou lindo, perfeito, com a definição maravilhosa. E olha como é que esse aqui ficou, gente. Olha isso aqui, as pontas. Olha, gente. Ai, eu botei muita expectativa, viu, nesses cachinhos. Mas olha esse aqui, como é que ele ficou maravilhoso, gente. Não tem um efeito nesse cacho. Eu não sei por que que um não ficou bom e o outro ficou bom. Ai, gente, mas tá maravilhoso. Eu vou tentar consertar isso amanhã. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom, gente? Grande beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau, gente. Um beijão. Tchau. Tchau. Tchau.